Olá! Pra você que ainda não me conhece, eu sou a Ju, do canal JNY Crochê. E aqui no meu canal você vai aprender tudo sobre crochê passo a passo. Minhas aulas são super didáticas porque eu realmente sou professora e sei exatamente como te ensinar essa técnica incrível. Aprenda comigo como fazer tapete, croppé, suplá, barrado, caminho de mesa, além de dicas e aulas especiais pra quem é iniciante e quer aprender crochê do zero. Inscreva-se agora e ative o sininho pra ser avisado das novas aulas postadas de toda semana. Siga-me também nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. E não esqueça de clicar em gostei e compartilhar o vídeo. Essa é uma forma gratuita de você apoiar o meu trabalho e mostrar pro mundo o quanto você ama crochê. Eu te espero aqui na próxima aula. Um grande abraço e até lá!